Bom dia, bom dia pessoal, excelente quinta-feira a todos vocês, vamos lá, penúltima atividade da semana, vamos fazer hoje quinta-feira a nossa atividade de língua portuguesa, então pega seu estojinho de lápis, pega seu caderninho e abre na matéria de língua portuguesa pessoal, a atividade hoje está bem tranquila, bem legal, tenho certeza absoluta que vocês vão gostar, perfeito? Então ó, dica super importante, dá um pausa nesse vídeo, escreve a atividade, aí logo em seguida você dá um play para assistir a explicação, combinado? Vamos lá pessoal, vamos pegar aqui a canetinha, certo? Vamos pegar aqui a canetinha, e aqui ó, inicia primeiro com o nome, a data de hoje de quinta-feira, certo? Você colocou o seu nome completo e aqui você já vai colocar a data de hoje de quinta-feira, perfeito? Vamos fazer a leitura e logo em seguida responder as questões. Bem fácil, você pode dar um, como eu disse, dar um pausa no vídeo, escreve a atividade, faz a leitura e logo em seguida você dá um play para assistir a explicação, perfeito? Leia o texto, ó. Lembrando, você pode pedir ajuda ao seu pai, da sua mãe, das pessoas que estão em casa, ou então você manda essa dúvida para mim através de WhatsApp. Leia o texto, Casa Sem Porta. Então, o texto, o título do texto é A Casa Sem Porta. Quem fez esse texto? Zélia Barros Moraes, perfeito? Repetindo, ó. Qual o título do texto? Casa Sem Porta. Quem fez esse texto? Zélia Barros Moraes, perfeito? Vamos fazer a leitura, ó. Numa casa sem porta, Dona Oncinha morava. Era sempre alegre, pois ela sempre tocava. Tocava violão e os bichinhos dançavam. Batia o pandeiro e os bichinhos sambavam. Pronto, feito a leitura, você pode fazer outra leitura se você quiser, para logo em seguida você começar a responder os itens da questão 2, ó. Responde de acordo com o texto. Letra A, qual a personagem principal do texto, ó. Qual é a personagem principal do texto? Observe, aqui, ó. Dona Oncinha, não é isso, ó. Então, ó. Dona Oncinha. Fácil, né? Vamos lá. Letra B, ó. Quem morava numa casa sem porta? Quem é que morava? Isso, ó. Você vai colocar aqui, ó. Dona Oncinha. Perfeito, ó. Letra C, ó. Que instrumentos musicais a Oncinha tocava? Ela tocava vários instrumentos. Vocês vão colocar aqui, ó. Perfeito? Letra D, o que os bichinhos faziam quando ela tocava? Observe que eles faziam alguma coisa, né? Você vai colocar aqui. Letra E, como a Oncinha era. Observe que no texto tem falando sobre como era a Oncinha. Era sempre alegre. Está vendo? Você vai colocar aqui. Perfeito? Facinho? Pois bem, terminou a atividade. Registra o seu momento através de foto. Aí você manda essa foto pra mim ou no grupo da turma. Perfeito? Então é isso, pessoal. Terminamos o dia de hoje, quinta-feira, com mais uma atividade online. Amanhã, sexta-feira, nossa última atividade dessa semana. Perfeito? Até mais, pessoal. Fui! 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 Se inscreva em nosso canal, compartilhe e até o próximo vídeo. Se inscreva em nosso canal, compartilhe e até o próximo vídeo.